E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu tô fazendo no meu Uno, que eu acho que vocês vão gostar demais, que é instalar a nova suspensão a ar do Uno. E galera, a nova suspensão a ar que eu tô colocando no Uno vai ficar um negócio muito louco, tá ligado? Vai ficar um negócio muito louco. Você já viu o carro com suspensão a ar, pai? Não. Não? Você aperta o botão, a suspensão fica rebaixada. E se apertar o botão, dá pra ficar alto também. Dá pra você ficar subindo e descendo, igual um parque de diversões. É isso que eu vou fazer no Uno, pai. Você acredita? Você acredita ou não? Falei, cachorro. Eu vou colocar ali a suspensão a ar, tá ligado? E aí eu vou apertar, vou subir e vou descer. Vou subir e vou descer. Você tá entendendo, dog? Você tá entendendo, dog, então? Olha lá, ele tá de zóia aqui, ó. Que o meu pai tá mexendo ali na moto. O Jack, ele é um cachorro meio tranqueiro, tem hora, né? Tem hora que ele é meio tranqueiro, ó. Ele já tá meio turbinado, ó. Tá meio pistola. Você tá meio pistola com o quê, dog? Você tá meio pistola com o quê, dog? Deixa ele dar um rolê na motinha ali, né? Engraçado que moto forte você não liga, né? Né, mãe? Se ligar a XJ ali, o Jack não vai reclamar, né? Não. O que que você é, mãe mexerica? Poncã. Poncã, aí sim. Ei, se liga a XJ, a CB1000, o Jack não reclama, né? A Tudei também não. Não. Agora se ligar a titãzinha. Ó, Jack, quer ver? Se ligar a titãzinha. Vamos pôr uma motinha, Jack? Não, mas você vai levar uma mordida. Ó. Vai levar uma mordida aí, mano. Ó, aqui tem Poncã. Ele gosta disso aí? Mas eu posso pôr a mão aqui, Jack? Ele gosta disso aqui, deixa eu ver. Ó, ó, Jack. Ó como ele é interesseiro, ó. Calou em comida e ele esquece da motinha. Vamos ver, vamos ver. Quer ver a Poncã? Ah, espirrou de Poncã pra todo lado. Nem ligou a foda motinha. Não ligou porque você não deu partida, né? Se der partida. Vamos dar partida aqui, Jack? Então dá partida aí pra você ver. Olha aqui, né? Que comida. É, você tá comprando ele com Poncã, é diferente. Minha mãe tá comprando o Jack com Poncã, é bem diferente, viu mãe? Bem diferente. O Jack, mano, ele, não sei, ele tem um problema aí com os barulhos aqui em casa, que ele fica muito bravo. Ele começa a ficar nervoso, ele começa a morder quem tá perto. Eu, sinceramente, eu não entendo o que pode ser isso, mano. Eu já tentando passar por vários adestradores pra tentar resolver esse B.O. Só que, mano, o cachorro não tem jeito, parece, mano. Parece que não tem jeito. Ó, tô aqui na garagem já, mano. E vocês tão vendo que a garagem já tá meio light, né? Porque o Nera, realmente, ele fica aqui. Fica ali o Corvetão, aqui o ônibus, aqui o Nera e aqui a carretinha. E o Bruno, galera, ele não tá aqui em casa. Eu coloquei ele num guincho ontem. E mandei ele lá pra São Paulo, na Tebão Suspensões. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a suspensão ar que eu vou instalar nele. Que é uma suspensão ar muito top. Se eu não me engano, é uma das mais tops que o Tebão tem. O valor dela é aproximadamente 4.500 reais. Não sei se chega nos 4.500, mas é mais que 4.000 essa suspensão. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vem comigo que vocês vão ver. E é quase certeza que vocês vão curtir, assim, demais, tá ligado? Eu sempre tive vontade de colocar a suspensão ar no Uno. Eu sempre tive vontade. E dessa vez, mano, vai rolar. Teve gente que até brigou comigo. Falou, Mike, você rebaixou o Uno, mas não ficou baixo. Então agora, com a suspensão ar, mano, o negócio vai ficar no chão, tá ligado? O Corvette que é baixo vai ficar mais alto que o Uno. Vamos ali no computador que eu vou mostrar pra vocês aí a nova suspensão do Uno que tá sendo instalada nele. O Uno provavelmente tá entrando numa cegonha agora pra ir pra Santo André, lá em São Paulo. Então não vai nem começar a instalar hoje. Vai levar alguns dias aí, tá? Vai levar alguns dias aí. E lembrando aí, gente, pra quem não tem aqui, ó, camiseta ou boné do canal, eu vou deixar o meu site aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Pra quem ainda não tem, corre lá e garante que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então vai aqui, ó, no meu site, no primeiro link da descrição, loja021.com.br. Agora eu vou mostrar pra vocês a suspensão, que eu sei que vocês estão ansiosos pra saber, né, mano? Porque uma suspensão de 4.500 reais não é qualquer suspensão ar, não é mesmo? Ó, já tô aqui no computador e vamos entrar aqui no site deles pra vocês terem uma noção, tá ligado? Mano, tem ali suspensão ar, suspensão a rosca, fixa, tem o compressor, tem gerenciador, tem tudo, né? Mas vamos ali em suspensão a ar, que eu quero mostrar aqui pra vocês qual que é a suspensão ar que eu vou colocar no Uno. A suspensão ar que vai no Uno é o modelo KitR V3 iSystem Stage 2. Essa daqui, que tá aqui a primeira da lista, é a Stage 1, né? É tipo a que vai no Uno, só que é a Stage 1. E eu não entendi muito bem ainda, o Wagner da Tebão vai me explicar como que funciona cada modelo desses aqui, sabe? Mas o modelo que vai no Uno é esse daqui, ó, o Kit de Suspensão Ar V3 iSystem Stage 2. Mano, tem ali um controlinho, tem ali um compressor, parece ser bem bacana. Ó, vou dar um zoom aqui, mano, vamos ver se consigo dar um zoom pra vocês verem, tá ligado? Ó, vai pra trocando as imagens aí. Ó o preço, galera, R$4.400. Mano, é a melhor suspensão ar que tem aí no mundo atualmente, né? Porque na gringa os caras não usam a rebaixada igual usam aqui no Brasil. Então, mano, o Tebão aqui domina muito e a qualidade do negócio não tem nem como não olhar pro sistema da suspensão e não falar que é top, né? Olha a qualidade dele. Eu vou dar uma olhada aqui em alguns vídeos pra vocês verem o jeito que funciona essa suspensão a ar deles. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui do Lucas da Fã 230, tá ligado? Eu já tinha dado uma olhada nesse vídeo e eu quero mostrar ele pra vocês. Ele mesmo instalou no carro dele, sabe? Parece que é bem simples pra fazer a instalação. Mas, de qualquer forma, eu mandei o Uno lá pro pessoal da Tebão. Falei, mano, coloca aí a suspensão na oficina que vocês mais confiarem pro negócio ficar top porque eu sou meio azarado às vezes pode quebrar na minha mão pode estragar e tem gente que vai falar que eu estrago tudo, né? E às vezes não é bem assim porque, que nem a Today, já andou estragando só que não tem como eu estragar tudo se a moto chega da oficina e já estraga então não vem falar que a culpa é minha porque não é. Então, por isso, eu já falei pro Wagner eu falei, Wagner, leva pra instalar um lugar top um cara que você manja porque, pra não ter BO eu quase não ando com o carro eu vou andar pouco então, na usabilidade não vai ser tanta porém, precisa de um negócio resistente, Wagner porque senão a galera vai brigar aqui comigo, entendeu? Ó, vamos ver esse vídeo aqui dele rebaixando o palio, tá ligado? no controle Muitos sabem, eu já postei um spoiler Ó, ele tem esse controlinho aqui, né? esse controlinho, ele tem ali o ajuste de três alturas aquele 1, 2, 3 tem ali o alto também, né? aquele alto, ele é pra ficar regulando a altura do carro automaticamente tipo assim, se você coloca três gordão atrás a traseira do carro abaixa automaticamente a suspensão já reconhece que a trás tá mais pesada e acaba dando uma erguida vou mostrar aqui pra vocês essa suspensão funcionando tá ligado? vamos achar um trecho aqui dela funcionando olha lá vai descer até o chão, ó enterrou no chão, mano enterrou ó, o jeito que fica, mano o negócio tipo assim sobe e desce o carro de uma forma assim, bizarra tô no vídeo aqui do Mateuzinho vídeos, um salve, Mateuzinho e ele tem o Uno o moleque é brabo, mano vamos ver aqui ó mas tem jeito que fica baixo, mano no Uno, velho vocês veem que aqui, ó aqui assim, ó já comeu a caixa de roda, né? não sobrou nada e ele vai erguer, tá ligado? ele vai erguer, ó vamos ver o jeito que é na hora que erguer, ó tá bacana ó, ergueu já tá ligado? tem umas que faz barulho tem outras que não faz barulho de ar eu não entendi muito bem no outro teste que eu vi aqui fazia o barulho nesse aqui eu não ouvi o barulho é suspensão ar do mesmo jeito tem a tal da bolsinha lá e tal só que eu não ouvi o barulho do ar não sei porquê, mano vamos ver ele abaixar de novo quero ver você subir e descer esse negócio Mateuzinho mano, o Uno do Mateuzinho tá enterrado, hein, tio? olha lá o jeito que tá o Uno do Mateuzinho pega pega e bem que me falaram mesmo quando eu abaixei o Uno bastante gente criticou falando que ele não ficou baixo o suficiente eu não conseguia baixar o Uno o suficiente igual o pessoal queria por conta de um amortizador traseiro que é de molejo e com a suspensão a ar esse molejo vai embora aí, meu amigo aí o negócio baixa até o tal, entendeu? por isso que esse Uno aí tá socado desse jeito, mano olha esse outro aqui esse verdinho andando atolado no chão, mano cê é doido, tio olha isso esse Uno aqui tá chavoso, hein, mano olha aí verdão pega pega socadão no chão a traseira bem mais baixa que a frente eu acho que por questão aí do molejo caixa de direção na frente deve ficar um pouco mais alta não sei, mano não sei eu sei que tipo assim eu tô ansiosaço pro carro chegar e eu ver o jeito que ele vai ficar com a suspensão a ar se vocês também estão ansiosos pra ver isso deixa aqui nos comentários eu vou tá lendo aí o comentário de vocês logo, logo o Uneira tá de volta vai no Instagram da Tebão Suspensões vou deixar aqui comenta lá que vocês querem ver o Uno chavoso que eu tenho certeza que eles vão gostar e segue os caras também porque o trampo dos caras é top vocês viram que os equipamentos ali não tá pra brincadeira só equipamento de ponta, mano só equipamento top bom por hoje é só mas mais tarde eu tô de volta aqui tem vídeo novo no canal todo dia meio-dia e seis horas da tarde então fica ligado eu vou indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e fui e foi e foi e foi e foi e foi e foi E aí